Edgar Mills que é novidade mora aqui Nós tamo abalindo everyday Palem como os joelhos Olha o reira tá triste Pro controlo a tua bitch Sempre fresco, não me importa o clima Tamo mesmo com a crise Enluando o leite Shining com a minha Nós tamo abalindo everyday Palem como os joelhos Olha o reira tá triste Pro controlo a tua bitch Sempre fresco, não me importa o clima Tamo mesmo com a crise Enluando o leite Shining com a minha Nós tamo abalindo everyday Essa merda é pra tocar no bima Essa merda é pra tocar no ranch Isso é pra curtir com o iModelos Pra curtir também com rabos grandes Chamamos niggas de arrogantes Porque somos pretos importantes Massos de oro dentro de uma bomba Mano em todo preto Niggas traficantes Lapidado tipo só diamante Coleções de bibis da The Square Coleções de raias Cartier Seguem no vasteiro o que comer Porque aqui são diferentes níveis Rimas ardem tipo combustíveis Rappers todos andam tão sensíveis Mesmo a dica a todos previsíveis Se confiam com esses fãs da net Mas quando tentam dar mambo roxa Vosso relógio deve tá atrasado Pra vocês pensarem que é vossa hora Pujo só me falta uma vassoura Minha baby é uma senhora Barra nessas mudas assustadas Já não quero nada com minjonas Dizem ser os donos da new school Mas essa merda quem criou fui eu Enquanto tavam a dançar com o duro Hoje eu tava aqui a fazer o meu papel E continuo a fazer o meu papel Mas só que agora eles tem cor Após a música me dá Mas só não to confesso Nós estamos balling every day Balling com o meu joelho Olha o reira tá triste Bro controla tua bitch Sempre fresco não importa o clima Tamo mesmo com a crise Ando ando liso Shining com a minha estrela I'm a balling every day Edgar Mills que a novidade mora aqui Nigga já nem manda beef Tás a nível quem te disse bro Deixa dessa parvoice Eu comprei outro bim em tempo de crise Eu sei e esses niggas falam muito né Pena que eles não tão a fazer Nós vivemos vidas diferentes Eu percebo que não posso é perceber O qualquer humano tu não tens Fama e números nem falo de bens Com o ninho nem falei do bens Mas a tua shit não me convence Muda essa tua tática Nós boomamos 5 vezes Mais do que 20 niggas sem matemática O que são é nós pomos em prática Isso é fácil mano nem complico Memo clap mano não tô contigo Niggas manda um beijo de boca tipo Fazer esse mambo eu consigo Só que não mano temos pena Tua shit aqui é bem pequena Game é nosso isso é um esquema Nem os tos amigos ouvem a tua cena Não te irrites eu sei que tentas Não te tiques porque não aguentas Esse sonho é pra tocar no black Sítios loucos onde tu não entras Me contou dinheiro então cala a boca Bebizamos niggas querem mais Nós tamo abalindo every day Balin com o meu juiz Olho hera tá triste Pro controla tua bitch Sempre fez que eu não importo o clima Tamo mesmo com a crise Enluando o leço Shining com a minha clima Nós tamo abalindo every day Tchau 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 Obrigado.